Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão você só encontra na Gandias, link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. Meus amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio da sua série preferida aqui desse canal. E o que eu posso dizer, mano? Até eu tô gostando de jogar isso aqui. De verdade, até eu estou me divertindo pra caramba e eu decidi ler alguns comentários aí nos outros vídeos e vocês me disseram que eu posso trocar um dos aliens que eu tenho aqui só apertando o R3, né? E no caso, obviamente, vou colocar aqui o nosso Cri de Senhor Fogo Fato, que é o nosso melhor alien que temos aqui. Obviamente, não ironicamente. Então é isso, meus bons. Muito obrigado aí pelos comentários. E seguinte, essa série tá indo tão bem, essa série tá tão boa, que eu... Mano, assim que essa série acabar, assim que essa série for de comes e bebes, eu vou trazer aqui pra vocês... É... Peraí. Eu tinha salvo ali mesmo, se tá certo. Mano, mano, porra, não me der... Mano, não me derrube. Não me derrube, deixa eu falar. O cara é muito desgraçado, velho. Eu não já passei por aqui, não. Assim, a impressão que eu tenho é que eu já passei por aqui, já não. Eu salvei aqui... Não, não salvei aqui no último vídeo. Eu lembro que eu salvei depois, tipo, de uma ponte, alguma coisa assim. Tinha uma água, tinha um negócio assim, sei lá. É alguma coisa assim. Pô, mas aí... Ah, para de me derrubar, mano. Para de me derrubar, velho. Pelo amor de Deus, deixa eu jogar. Enfim, hoje, no episódio de hoje, a gente vai estar enfrentando... A gente vai estar usando o melhor alien do jogo. O melhor alien supremo do nosso amigo Bang. Cara, se ele me derrubar de novo, eu vou lá e quebro ele. Mano. Sai fora, velho. Que cara chato, mano. Aí, ó. Eu estava, tipo, nesse negócio ali, ó. Aqui, eu lembro que eu tinha salvo no negócio desse aqui. Tipo, aqui embaixo, ó. Desse lado, ó. É, eu tinha salvo ali na frente, ó. Por que eu voltei ali? Foi um jogo mó estranho, velho. Tudo bem. Tipo, não faz diferença. A gente já está aqui mesmo, né? Rapaziada, o like é importante, tá? Inscreva-se no Keniel. E eu sei que a série de Revenge of the Piccolo está... Está meio badaras, né? A série está meio... Né? Mas eu espero que acabe logo. Espero que acabe logo. E de acordo com os senhores, os senhores querem que eu grave... Storm 1. Né? Vai ser divertido. Vai ser divertido até. Primeiro, Storm, ele tem seus problemas. Ele tem... Suas desvantagens. Tem seus pontos fracos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, mano. Ele... Ele só é ruim... Assim, burro. Ele só é ruim... É... Quando o assunto é... Tipo, assim... Tu tem que fazer o modo história... Olha, tu tem que fazer a missão secundária para poder fazer o modo história. Isso de fato ele é ruim, né? Mas tirando isso, ele é bom. Vamos lá. Tipo, o Storm 4 é mais rápido. Nossa. Ah, não era... Mano, não era para eu ter trocado de Alien. É verdade. Se eu trocar de Alien, vai desfazer o... O Jutsu. Ah, vai. Vou usar aqui um pouquinho o Cortex. Então, assim que eu acabar a série desse joguinho aqui... A gente vai ter... Vilgax Attack. Pode pá, pode pá. A gente vai ter Vilgax Attack. Eu sei que é um jogo que vocês gostam bastante também. Inclusive, ele foi lançado antes desse aqui, né? E pelo que me disseram, o Vilgax Attack... Ele é muito mais difícil, mano. Então, tipo assim... Eu vou sofrer um bocadinho. Aí, boa. Deu certo. Meu amigo, é muita gambiarra, né? É muita gambiarra. Deu certo. É para eu ir para onde agora? Acho que é para eu continuar por aqui, né? É. Ou é para eu voltar? Não, acho que eu tenho... Não, eu tenho que ir por aqui, ó. Aí, ó. Mano, eu esqueci que quem tem dois pulos é o Friagem. É foda, né? Porque eu tenho que escolher o Alien certo para ter dois pulos. Eu não vou ter que fazer isso aqui tudo de novo, não, né? Ei. Eu não vou ter que fazer isso aqui tudo de novo, não, né, mano? Senão eu vou ficar puto. Por favor, diga que não. Diga que eu não vou ter que fazer tudo isso novo, não, por favor. Mas, olha, é muito engraçado já que essa porra pula. Pelo amor de Deus. É melhor eu ver a cutscene. Ah, bom. Então eu posso cair aqui. É. Vou ter que usar o Friagem ali. Dito isso, a soundtrack do jogo voltou a ficar meio bucha. A impressão, meu ali tinha uma imagem estática, um JPE, ao invés de ter um modelo 3D. Gostei disso não, viu? Tá, pelo que eu tava vendo no full gameplay desse jogo, eu só passei um pouco da metade dele. Então a gente vai ter mais alguns episódios, assim, espero. Então eu vou começar a fazer uns apps lá de 30 minutos, talvez, 20 e pouco, 26. Ora, 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 se não é o melhor Alien Supremo, de acordo com as minhas pesquisas. Vamos ver aqui qual é o especial dele. Eita, que ele é cheatado. Essa aqui vai ser a nossa thumbnail aí, ó. Aí, ó. Essa vai ser a thumbnail, pronto. Bonito, bonito, ó. Peraí, peraí, vai. Com vários inimigos atrás, aí a thumbnail. Com vários inimigos atrás, ó. Aí, agora sim. Agora sim tá massa. Gostei. Vou testar com as outras habilidades dele aí, ó. É meio cheatadinho mesmo, né? E, diga-se de passagem, o design dele melhora bastante, tá? O design dele fica muito bom. Porque ele, na forma base, eu não curto muito, não. Eu acho ele meu pai, na forma base. Na forma base, eu acho bucha. Tá bonzão mesmo, ó, velho. Tá bonzão mesmo, velho. Mas não sei. Eu acho que o Friagem Supremo é ainda mais roubado. Claro, é só... É só a minha opinião. Assim, no joguinho, eu achei ele com os especiais melhor. E eu tenho que lembrar de usar o comando Classics, né? Pra eu poder colocar o Quatro Braços, né? Como os mãozinha. Pronto. A gente... O quê? Você... E o Heavy o quê? Eu não entendi ali. Tô me atirando, velho. Tô me atirando. Outro ponto de save. O jogo tem nos ensinado que salvar é bom, né? É importante. Pra gente não andar se crachando por aí. Bom, velho. Ô, bicho otário. Potente esse aqui, né? Matava mais forte. Ah, mano. O cara é especialista da pele, né? Esse teu escudo te protege de golpes do chão também, né? Como é que esse escudo funciona aí, seu otário, velho? Eu acho massa essas conveniências de roteiro, viu? Ai, ai. Acho melhor usar o nosso amigo Echo aqui, né? Ema. Eu acho que eu joguei demais aqui agora, né? Vai lá. Tá. Vou colocar ele de volta. E aí, vai até quantos clones? Dois? Isso aqui. Ah, tem que segurar, velho. Pera aí. Tá. Dá um solte. Acho que é isso, né? Eu não sei. Bom, outro ponto de save aqui. O que é isso? Ah, puzzle de novo, velho. Eu sou burro. Não sei fazer puzzle, mano. Mas aí, eu não sei fazer puzzle, mano. Pô, é sério? Vou ter que, tipo, vou ter que adivinhar qual é o negócio certo desse aqui? Mô, mó paia, mano. Tá errada. Agora, porra, agora eu mamei. Mano, por que é que tem um buraco de água com estacas bem aqui? Aí é padaras, mano. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. Deixa eu ver. Eu não sei. Tem tipo fazer a... Pera aí. Eu não tô entendendo. Eu queria fazer isso aqui. Você tem que procurar no YouTube o detonado. Mas eu acho que eu tenho que chamar o YouTube pra isso de novo, né? É, ele faz dois clones só, né? Dois clones só. Tá, mas aí eu faço o que com isso aqui? Não, é lá embaixo o negócio pra mim interagir. Tá, então eu vou ter que dar um jeito aqui, velho. Eu vou ter que usar o meu córtex frontal e polegares opositores agora. Ah, eu sei lá como é que isso aqui funciona, mas deu certo aqui. Ah, qual a lógica desse puzzle, mano? E aí, o que eu faço com esse negócio aqui? Eu pipoco ele, é? Eu faço o que com esse negócio aqui agora? Ah, que os negócios pararam de interagir, né? É, parece que eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. Mas tipo, mas o que exatamente? Eu tenho que pipocar ele? Deixa eu ver aqui. Eu tava vendo a versão de Xbox desse jogo, é um pouquinho mais bonitinho, assim. Esse área aqui fica tipo com um brilhozinho azul ao redor. Mano, é pra eu fazer o que aqui agora? Será que é pra mim cutucar aqui? Não, é que esses negócios nem tem... Ah, mano, cai no buraco de novo, velho. Nossa, assistir a minha gameplay deve ser tão torturante quanto, sei lá, escutar um CD da Luisa Sonza. Mas vamos lá, vai. Eu tenho que deixar esse negócio amarelo aqui na frente. É o amarelo na frente. Aí, ó. Aí eu venho aqui. Deixei esse amarelo aqui na frente. Aí, ó. Aí tem que vir o amarelo lá pra frente de novo. Mano, é um burro, burrice. Aí, ó. Deu certo. É, a temperatura está instável. Vou botar fogo nesse negócio aqui, então. Aqui, ó. Tô puto. Pô, vou fazer o que, mano? Cara... Tá certo isso aqui? É pra mim... Mano... Cara, é pra mim fazer o que com esse bagulho? Nossa, que agonia que vocês devem estar assistindo a minha gameplay, velho. Já que tá quente, vamos assoprar pra ver se fica frio, né? Aí, ó. Deu certo. Era isso. Tá quente, assopra pra ver se fica frio. Ah, vou ter que fazer isso com todos, então, né? Acho que é, né? Então agora vai o verde. É. Já que é isso, agora é o verde. Tipo assim, tem que dar duas voltinhas mesmo, né? Aí, ó. Valeu. Tá, tá, já, tá. Já entendi. Tem que assoprar aqui. Assim, quando tu... Quando tu é um ser humano decente, tu percebe que nem é um negócio difícil, assim, né? É só porque quando... Lhe falta cérebro, lhe falta um pouco de córtex, aí... É badadas, velho. E aí, meu cria? Ah, eu não botei o negócio vermelho ali de frente, né, mano? Ah, eu tô trollando. Porra, põe o bicho ver... Põe o negócio vermelho aí, velho. Deu certo. Bom. GG. Agora nós vamos fazer aqui a brincadeirinha. Eu suponho. Pô, deu nem tempo de eu pisar direito ali no negócio. É muita tecnologia, né, cara? É muita tecnologia. Nossa, tem tempo, velho. Os mísseis foram lançados. Eu tenho que... Eu tenho que... Impedir que os mísseis sejam lançados. Lembra daquele episódio lá da Liga da Justiça? Que a mina quer lançar uns mísseis na atmosfera. É uns mísseis que vai eliminar só os homens do planeta Terra. Bom, 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 bom. Aí é massa, né? Esses dois minutos aí é o do minutos do Freeze, né, mano? Ah... Ih, mano, e agora? Como é que eu vou fazer pra me pendurar aqui? Eu vou ter que trocar. Espera aí. Porra, burro. Qual o alinhão que eu tava aqui? Era o Enormossauro, né? Embaixo. Eu posso apagar com isso aqui também, né? Eu suponho. Pode. Subiu. Boa. Não, pô. É bolinha. Não trola. Aí, boa. Cutscene. Nossa, tem lasers aqui. Será que é hit-kill? Que nem Resident Evil? Valeu. Não é hit-kill não, mas vai partir um HPzinho bom. Tá aí agora. Ah, friagem. Boa, meu filho. Deu trabalho, né? Por aqui, burrão. Eu sei que o cara tem poderes de água. Ele é um bombeiro, né? Mas ele tinha que ter alguma corra ver pegar no cano. Eu não podia deixar essa pila passar, rapaz. Me perdoem. Me perdoem mesmo. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. O tempo tá acabando. E agora? Eu tenho que descer? Porra. Ah, esqueci de fazer o pulo duplo, mano. Ah, rapaziada. Aqui nem é... Mano, não é hora pra isso, velho. Cadê o chama? O fogo fato, no caso. Pronto. Sucumbam. Bora, meu chapa. Acabou a brincadeira? Nossa, é lá na casa do Tenente Chapéu, velho. Que falta que o XLR8 faz, não é mesmo? Ó, tem uma cartinha ali. Esse cronômetro na tela com esse efeito sonoro tá me deixando doidinho. Ih, GG, consegui. Ih, olha lá, os caras tão sem voz, velho. Muito feio. Por favor, cara, não me faça rir. Ué. Que porra. Ah, mano, eu vou ter que bater nos caras lá no cenário, velho. Eu caí no buraco. Eu caí no buraco. E o João Crachou, mano. Eu não creio que o João Crachou, não, velho. Mano, eu não creio que o João Crachou na luta contra o boss, não, velho. Ó, mano, ó pra isso. Cara, é muita falta de sacanagem porque eu salvei lá na casa do Tenente Chapéu. E aí, rapaziada, como é que a gente faz pra prosseguir aqui? Eu vou compensar vocês. O próximo episódio vai ser bem grande. Eu vou fazer uns 30 minutos, pelo menos, pra compensar a espera dos senhores, tá bom? Dito isso, é lamentável. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigadão, valeu, é nóis. Ai, que ódio.